Tchá, 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 tchá! Ok! Estamos começando o Partiu Fuburg, o tema de hoje é culinária, é uma coisa que os pobres adoram fazer piada, do tipo, pô, se eu te emprestar minha colher de pau, posso mexer no teu cozido? E tu me empresta sua panela de pressão pra eu ver se eu cozinho primeiro? Olha, chefinho! Ela tem maquiada pra mim, que gracioso! Para, porra, na frente da Alcione, não, porra! Excitante! Olha! Nossa! Encolada! Olha lá, engoliu, só deixou uma gota! E essa, ela falou geralmente o quê? Bebo tudo! Eita! Você acha que homem que diz o lugar de mulher na cozinha é aquele que dá vexame no quarto? Com certeza! Deve... Bate uma palhaçada! Batou naná, com certeza batou naná! Bate uma palhaçada! Bate uma palhaçada! Ué, bota aí pra fora! Então, tá bom! Ele pediu, porra, o que que tem que mostrar, cara? A direção tá falando que eu, porra! Se eu ia mostrar, assim, qual o problema, a direção? Cara, meu parceiro! Você é gostoso, galera! Com uma risada grossona, eu fico imaginando transando! Já sabe o que fermerda que foi... Meu Deus do céu! Vou deixar, na hora que um ejacular, a gente acaba! Ah, não vou travar nada! Aqui pode tudo, gente, na boa! Tá bem que eu dê o brinde, por favor, dele! Olha aqui, tá o teu gorro de banho, vai com Deus, parabéns, tá bem? Meu Deus do céu, ele tá no cio, cara! Na hora que ele me encostou, ele tá com o pênis ereto! Tá durinho, mas é uma naná! Como é que é o nome? Batonaná! É uma nanazinha aqui, ó! Sem rir, eu quero só que tu sente o toque, moleque piranha! Sente o teu mamilo evoluindo, sem você, sem cara, cara a zero, só sentindo o prazer do teu mamilo! Caramba, que chupador, hein! Tem que ter um contributo, né? Ô, Jeffinho, eu fiquei com uma dúvida, porque eu tava observando a chupança, Porque o nosso barbudo mordeu! Mas tu viu que quem começa a mexer de merda não sabe fazer direito! Ah, não, não sei se eu quero chupar! Tua unha é muito famosa! Na hora do sexo, ajuda ou atrapalha? Nada atrapalha o sexo, nada! Já fingiu que chegou lá, mas na verdade tava lembrando o texto que você tava decorando pra novela? Ah, já fingi já, gente! Já mesmo? Já fingiu! Mas tu fingia e chegava a gemer? Não, essa fingia mudinha! Não, fazia atriz! Fazia atriz? Atriz! Ai, ó! Ai, ó! Au! Ai, que delícia! Eu ia falar com essa coroa aqui, que desde a hora de dar pra terra, tava vendo pra tu, E fiquei com vontade de dar licença, Chuchinho, falar com ela. Quem que é? Quer beijo também? Porra! Todo mundo quer me beijar, cacete! Quer ter marido? Não! Meu Deus do céu, tu beija bem, cara! Ela botou a língua na minha boca! Porra! Porra, amor! Qual é teu nome? Gláucia! Gláucia, eu te beijei sem perguntar teu nome, posso te beijar agora? Caramba, que delícia! Fizemos de três, porra! Eu nunca imaginei que ia fazer menagem com o Diogo Nogueira! E a mostardinha no meio! Você acha que muita gente virou vegetariana depois que Tony Ramos começou a fazer comercial de carne? Medo... Medo de encontrar cabelo? Não, gente, seu Tony... Tony, te adoro! Tony! Meu sonho de menu! Eu tinha vontade de depilar a virilha dele! Mas depilar é depilar como? Com gilete? Com cera? Com dente? Com dente? Se eu te der o meu pandeiro, você toca devagar, devagarinho? Eita! Se ela te der o pandeiro, você toca devagar, devagarinho? Com força! Eita! Então vamos lá! Vamos lá! Deixa eu só pegar aqui que é a minha pergunta... Tu espirrou água na tua cara! Ah, mas é igual sexo, do nada, espirrou uma coisa na tua cara! Ah, mas aí, né? Eita! Gente falsa é igual masturbação? Tem que bater? Tem que bater... Você, geralmente, faz a coisa da masturbação ou eventualmente... Eu acho que todo mundo se masturba, né? Aham... Inclusive as pessoas que estão ali na matéria... Com certeza! Quem se masturba aí, levanta a mão! Olha lá, ninguém... A galera toda, porque ninguém pega mesmo! Tchau. Obrigado.